Terceira, quarta, quinta, valendo! Grande prêmio da Hungria de Fórmula 1! Hamilton parece tracionar melhor, Rosberg tem que defender! O ataque da RBF, Rosberg consegue recuperar! Esse aqui vem por fora, agora o Versailles, Hamilton tá por dentro! Lá por fora vem de forma sensacional o Ricardo, mas espalhou muito o Ricardo! E com isso, tentou! O Rosberg acabou ficando! Hamilton pula na frente, assume a conta! Trazendo o Ricardo, trazendo o Rosberg, Rosberg tenta pressionar! Que largada, meus amigos! A Mercedes consegue manter a conta, mas Hamilton ganha a posição de Nico Rosberg! E o Ricardo por fora, por um triz! Ele não conseguiu pular na frente, o que seria sensacional de qualquer forma fez uma grande largada! Rosberg tem que recuperar a posição em relação ao Ricardo! Portanto, Hamilton, Rosberg, Ricardo, Verstappen! É, tem que ficar todo preocupado com o ataque do Ricardo, meus amigos! Que o Hamilton se aproveitou! No primeiro instante, a pressão que o Hamilton tinha saído melhor! Aí o Rosberg recupera! Mas aí ele olha no retrovisor e tem o Ricardo alucinado! Oh, brasileiros! Massa, Massa caindo pra, 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 vigésimo! Nasser décimo quarto! Felipe Nasser décimo quarto, né? Posições importantes! Resta saber se o Massa tem problemas! Você tá vendo o Nasser aí, vai se divertindo, como ele disse! Na chuva deu show, garoto! Chegou a dar em primeiro! Resta saber se o que ele disse 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 que ele disse